Música A sexta-feira deve ser mais um dia de instabilidades em Santa Catarina. A previsão de chuva, principalmente no final da tarde, os maiores acumulados devem ser no litoral. Já nas demais áreas, as pancadas vão ser mais isoladas e rápidas. E as temperaturas seguem assim super agradáveis. Vamos às máximas para hoje, então, começando lá pelo oeste catarinense. Aliás, vamos ao vivo saber como é que amanhece o dia aqui na capital. Primeiro, temos aí um dia bonito, sol abrindo em Florianópolis. Neste momento faz 22 graus. E agora então imagens ao vivo lá de Itajaí, onde o sol também está brilhando forte. Temperatura mais amena, 20 graus nesta manhã de sexta-feira. Joinville, sol também, tempo aberto na cidade do norte. Oeste catarinense, 19 graus, super fresquinho lá na nossa querida Joinville. E agora então, vamos às máximas para sábado, começando pelo oeste catarinense. 27 de máxima em Chapecó, 28 lá em Xancherê. No Planalto Norte, norte catarinense, temos 27 de máxima em Mafra. Em Joinville, máxima de 27 graus também. Na região do Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 27 em Blumenau, 27 também em Itajaí, Balneário e Rio do Sul. Aqui na Grande de Florianópolis, temperaturas amenas também. Faz máxima de 28 graus em Palhoça no sábado, 27 em Tijucas. No sul catarinense, 28 lá em Criciúma, 26 em Tubarão. E fechando o nosso mapa com a Serra Catarinense, temos 22 de máxima em Larges, 22 também em São Joaquim. Amanhã as áreas de instabilidade perdem força e o tempo volta a ficar aberto na maior parte do estado. Só na região leste é que pode chover, mas de forma isolada, isso por conta da umidade que sopra do mar. As temperaturas ficam mais altas que hoje. Já no domingo, a instabilidade volta ao estado. E na próxima semana, deve ser de tempo bom. Agora todos os detalhes eu te trago aqui na segunda-feira na Central do Tempo.